2 saiaço, o fim-fim, uma pomba, e um acassego, recebito, Amarelinho e preto Derrubaram e assustaram Veja a flor Está aqui Olha que lindo É o horário Da comida da tarde Da janta É o horário da janta Amarelinho e derruba no chão Veio aqui Veio do meu lado Vocês viram? Que impressionante Aqui é o fim fim Lúveis estão chegando Vai Lúveis fina Sonhaço Sonhaço e a pombinha Gosta de uma banana É sonhaço Isso aqui gosta de mamão Mas põe mamão Não come quase Acho que banana Preferem Porque sempre percebo Banana é a preferida Sonhaço Do fim fim E do cagacebo O cagacebo em inglês É banana kit Tanto que ele gosta de banana Benene kit Como é que pronuncia Os cachorros Os cachorros É tradicional Aqui já Acho que é eles Antes que aparecer Aqui no canal Também Coisas de sonho Limão Com alguns limões Céu azul e branco Retalhado de nuvens Brancas Não voltou Ele está preocupado Comigo Esse cara não fica Me olhando Nem aqui Hoje está olhando Mas pode comer Fica tranquilo É tudo amigo 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 da natureza Amigo dos pássaros Das aves Amigo dos animais Saíra voltou Esse aqui é o saíra Gente Olha lá Olha ele É o lindo É o lindo do saíra É a beleza Do saíra Parece que é a cor Do fim fim Mas ele é bem maior Diferente Prestar atenção Vê que é diferente Ele gosta de frutas Ele gosta de frutas Também Igual O fim fim Igual o sanhaço Que está ali também Olha Azulzinho claro É o sanhaço Até parece que é quase Do mesmo tamanho O sanhaço Um tanhaço Ao sanhaço Um sanhaço Um sanhoço para comer ali é o sebito o sebinho o cagacebo e agora chegou vários cada um quer o território para ele então vira uma discussão ali ó vira uma discussão é o primeiro eu quero comer a cumbia não come fruta ela só come farelinho milho semente é outro tratamento outra preferência a cumbia a cumbia está na casinha na rua parelinho para ela e uma e uma jaffeine aqui está com o filhote são conhecidas de velhas datas é a pombinha aqui e aí gente com a cumbia brigando com a vouta com o filhote e aí gente com o filhote com o filhote com o filhote com o filhote As aves do Brasil Estão aqui Algumas Tem muitas Sonhaço Chegou Eles vão ter a casa deles Trata do filhote Aí volta Busca mais Os que dão várias viagens Aí ó Sonhaço Chegou para mais uma Bicada Bicada da banana Bananinha Gostosinha Do Coisas do Souza Vai aí sonhaço Aproveita Estão chegando mais Os parceiros Geralmente vem quatro Indivíduos Ou casal Geralmente aparece aqui A outra chegou Veja a flor Vem e vai também Os Sebitos Então eu dou Banana Kit É o Sebitos Né pessoal aí Os ingleses Na Inglaterra Banana Kit Não sei como é que pronuncia Corretamente Banana Cut Banana Kit Banana Sei lá Vou ficar no Banana Kit O Sebitos O Sebitos Tá ali O Banana Kit Tá brigando Com as abelhas As abelhas As abelhas Querem dominar Ele quer dar A bicada Elas não deixam Ela não tem ferrão Ela não tem ferrão Ela só espanta Ele né O ZUM 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 Dolorido não a picada, aquelas perturbas, o avião está passando, o jatinho, ela insiste, o avião chegou, tem outro ali, tem um casal ai, o que eu estou vendo é de Romaia, o esconderijo deles beija-flor, banana kitty vamos encerrar, só que está ficando meio escuro já, para gravar Coisas do Souza, encerrando mais esse capítulo, obrigado a todos, conto com vocês sempre volte sempre, volte logo, até logo tchau 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 tchau